Consegui, cara, eu tentei entrar no lobby um pouquinho mais alto o nível, né, não comecei com os lobbies de nível 0 a 5, sei lá, eu consegui pegar a galera entre 6 a 10, tentei pegar a galera mais pra cima, mas ninguém quis levar o 0 no seu lobby jogando junto, né, e agora sim, tô com, peguei um lobby entre 6 a 10 e os caras enfrentaram os malucos ali que estão em um nível um pouquinho mais alto também. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir nessa brincadeira, nós estamos jogando aqui mais uma vez essa série nova que é do 0 ao 20 na Gamers Club, até agora tô nível 0 porque eu preciso de 8 partidas pra poder me calibrar, né, pra poder dizer em que nível que eu estou aqui na GC e a princípio, né, enquanto eu estiver só criando, só entrando em lobbies nesse nível, a gente vai jogar Mirage, a gente vai jogar Tren, a gente vai jogar Mirage, a gente vai jogar Campeonato na GC, a gente vai jogar Mirage, desculpa, Fábio. Antes a gente tinha os diversos modelos de desliga aí, e aí o primeiro início da rapaziada era na Liga Amadora, mas o que acontecia era que o nível ainda tava muito alto pra quem era realmente amador de verdade, então tava uma mistureba ali dos caras, que tava tendo a primeira impressão do campeonato. Só tomar um sacode. Então o que a GC fez? A GC criou a Liga Aberta, que é uma liga antes da Liga Amadora. Só toma um sacode também. E essa é quem, de fato, vai ali praticamente ter a primeira experiência no campeonato. Então fica aqui o meu convite pra você que gosta, cara, de viver essa adrenalina do jogo, gosta de testar os seus skills, as suas habilidades, entre pra participar da Liga Aberta, pra subir pra Liga Amadora, e aos poucos ir... Caramba, Fábio, aí você cortou a tua palavra. Bom, rapaziada, sobre Liga Amadora, sobre Liga Aberta e tal, mano, vale muito a pena você competir junto com o grupo de amigos, cara. Se vocês tiverem algum interesse de ser competidores, de melhorar seu nível de jogo, competição, jogar campeonato é a melhor coisa que tem. É divertido. Mesmo que você perca os jogos, vai lá e toda derrota é um aprendizado. Você vai jogando, 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 até um dia você chegar a um nível melhor com as derrotas que você vai aprendendo mais. Então vai aproveitando aí essas partidas que você for jogar na Liga Aberta ou na Liga Amadora, enfim. Nosso time, os Castores, a gente joga de vez em quando na Liga Aberta. A gente jogou uma Liga Aberta, porque agora é novidade a Liga Aberta, a gente jogou várias Ligas Amadoras. E a gente sempre joga na fase de grupos ali, né? A gente nunca vai competir pelos playoffs, porque é até meio que antiético ali, porque nós temos o Flyzeira da AGC e tal. E, enfim, a gente normalmente no final de semana a gente trabalha e também a gente não classifica muitas vezes para a próxima etapa. Então, mas é muito legal, cara. Vale a pena você jogar a Liga Aberta ou a Liga Amadora, caso você tenha interesse de se divertir ou entrar no competitivo. Enfim, a melhor maneira de você entrar no competitivo, se você quiser realmente, é competindo independente do nível. Todo dia tem campeonato na Gamer's Club e você pode jogar e melhorar cada vez mais, certo? E essa Liga Aberta é uma outra oportunidade ótima. Por enquanto, a Liga Aberta continua ainda com times muito altos. Talvez agora com a estabilidade dela, né? Quando tiver muita Liga Aberta rolando e aí os times já passarem para a Amadora e estiverem nessa segunda divisãozinha, talvez fique um pouco mais difícil de... Bom, mais fácil de se jogar a Liga Aberta. Nossa! Os caras vão reportar. Maluco, é só bala na cara, velho. É só bala na cara. E os caras do meu time não vão entrar, se pá. Cara, não acredito nisso, velho. Eu entrei aqui no lobby, nível mais alto. Ah, o cara entrou e foi expulso o outro, né? O mate. Não sei se ele vai aparecer. E o que eu fiz agora com essa Glock, meu amigo, meu irmão? Chega na partida de verdade, a cabeça do cara é a ponta da cabeça, da cadeira que eu falei assim. Não é isso que vai acontecer na partida de verdade. Aceitei um tiro. Cagado. Se nossa config só suporta 64 tick e jogamos GC, que são 124, não, 128, sofremos desvantagem, ou dá pra compensar com skill? Como é que é só config? Como assim você diz? Você diz que a sua internet... Porque o problema do 128 tick rate, né? E é um dos motivos que a Valve falou que nunca... Porque a Valve nunca adotou o 128, é porque tem muita gente que tem internet ruim, né? E aí com internet ruim, você não tem a banda pra trocar rapidamente com o servidor tão rápido assim as informações, né? Então se você estiver jogando com o tick rate 64 por necessidade, por sua internet ser ruim, aí sim, o 128 vai sofrer de qualquer jeito. Mas de resto, cara, 128, o que pode interferir as granadas, aquelas granadas que você faz correndo, pulando, ou que elas quicam no chão, elas têm uma chance de não funcionar no tick rate 128. Então você tem que mudar um pouquinho o ângulo, pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, depende da condição. O que mais que eu posso falar sobre isso? Das granadas, blá, blá, blá. E os tiros teoricamente pegam melhor no 128 do que no 64. Então se você for jogar um campeonato 128, você prefere aquecer num sistema de um 128 tick rate. Então joga um DM, joga um inbox, joga alguma coisa pra aquecer num tick rate 128 e não um 104. Bom, pelo jeito os caras não estão entrando aqui, a gente vai ter a chance de chamar um complete. Espero que o complete entre. É uma das coisas que eu percebi com essa série por enquanto, né, que a galera desse nível mais baixo, ela não tem muita, tipo, não se importa muito em que tá do jogo, né. Isso é bem sacanagem, pessoal, né. Se comprometa a partida. Se for jogar, caiu no jogo, bora. Vai até o fim. Então, vamos ver aqui. Vai pedir o... Um backup. Vai pedir alguma... Um jogador pra chegar aí. Os caras vão reportar, mas é fácil. Os caras querem que eu jogue esse jogo, eu acho. Do outro lado, tem só bala na cara, tio. Só bala tensa. Falei, falei, falei. Passei a morrer também. Entrou, entrou, entrou um avião. Pergunta se a galera vai usar o TeamSpeak, ou o jogo mesmo. O X4TS é mais fácil de comunicar, cara. É muito mais rápido a comunicação pelo TeamSpeak. Porque você pode colocar a Voice Activation, ou então o cara fala, e você já escuta, não precisa apertar nenhum botão, e tudo mais. Mas bora pro jogo. Tá tendo contato com o ex-terrestreiro? Exatamente. Tentando. Man, que que é isso, velho? O meu fone é mesmo do seu, mano. Abre ele e corta os bugs do LED, que para com esse ruído aí. Tem um tapete ali em cima, safadinho. Pai, mas vocês estão com medo? Porra, segura o dado. Hum, ganhou de mim ainda. Essa é uma tática de duas facadas laterais e uma certeira, né? Tá bom. Que mata o cara... Eu mato o cara mais rápido do que duas facadas... É, mas dá uma fadinha dele, aí tu corta com o alicatezinho, tá ligado? Completas, né? Facada 2. Aqueles... Tá rindo o LED. Vou aprender aqui com o clube do Hardware. E aí tem ruído do LED, tá ligado? Ah, poxa. Eu fiz isso no meu lugar desde aqui também. Eu cortei. Ficou bom. Clube do Hardware em ação? Flashback. Que palato. Palato. Tô com a cara sozinho, morreu. Coloquei o CT. Os caras tão ruchando já. Mano, agora já tá o time inteiro CT aqui, véi. Falei que eu ia tomar um só no aquecimento, tava arrebentando. E o jogo só ia me ferrar. Deixa eu diminuir um pouquinho meu rodato, meu rodato tá muito grande, véi. Ou eu que tô muito cego, sei lá. Bom, pessoal, uma coisa importante. Pistol de TR, meu amigo. A vantagem são os números, não as armas. Então, você quer juntar várias cabeças pra atropelar uma região de alguma forma. Então, não aparece sozinho, emprescar o maluco, véi. Não tem sentido. Você aparecer pra tentar pescar. Porque a Glock perde pra USP na distância. Se você tiver mal-desert eagle, se for bom, dá bala igual o fanzeiro. Aí, quem sabe, seja interessante. Fora isso. Nossa, não foi a gasp nem a cavalo. Vou fazer flash, Fábio. Nossa, meu time é muito bom. Cobra. Meu time é muito bom. Meu time é bom demais. Meu time é muito bom. Bom demais. Bom demais. Bom, 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 bom. Meu Deus do céu. Que bala forte que ela morre. Eu só tenho que entender. Tá bom. Nice shot, mano. Não tem flash. Tem flash, tem nada. Na mira. Meu ping-pong challenge do major sai pouco e pouco antes do campeonato. Sempre sai pouco antes do campeonato. Tem que anunciar ainda como que tá a competição. Nossa, flash do meu parceirinho. Eu não quero avançar aqui. Esse smoke da base tá bem bagunçado. Fiz o meu smoke pior ainda, mas... L, L. Não tem muito o que falar sobre round. Esse round aqui, o perigoso é você entrar num stack, né? Tem muitos jogadores mesmo bons no site, então... É... Ideal você levar bem a sério esse tipo de round, né? É você... Vou smockar aqui a primeira passagem, aí smoke avançado lá vem. E come o Ed, né? Estoura o L aí. Aqui, aqui. É assim. Estoura o Ed pra B, mano. Eu vou pela B aqui. Pela B. Só mais. Esse carro aqui, o anelão. Tô livre. Agora eu vou mostrar pra vocês, né, mano. Tem L. Me liga. É, a LKG foi lá, caiu. Mercado, mercado. Scout, mercado. Esse ferreiro tá acabando comigo. Vai narrar a jogada do NTZ, não tenho permissão pra esse campeonato aí. Mais um mercado. Um no máximo. Mercado, último. Boa. Nice, meu clã. Mandou bem. Gostei da tática do cara. É, ir pra B. Nesse tipo de round, passagem L. Só que o time não obedeceu, né? Então, isso é um pouco perigoso. Quando uma pessoa passa a cal, cara, tenta seguir, tá ligado? Se o cara for todo round passar a cal e, tipo, tá dando sempre raso, você fala, pô, mano. Não tá no mundo certo. Vamos jogar diferente. Vamos jogar um pouquinho mais solto. Aí, beleza. Mas quando o cara passa a cal, vai ser, pô. Tenta fazer o que o cara pediu, né? É importante para a cidadania do jogo. Mata o lanche. Tem mais um CT. Tem mais um CT, time. Pode ser cósseco. Cuidado. Boa. Você mexe com o mouse na ponta da mesa ou no meio? No meio. Bem no meio aqui. Tá bem centralizado o meu mouse, neste momento. Tem uma câmera rápida para mostrar isso. Não, daqui a pouco eu mostro, ó. Tá bem centralizado. Tipo... Pode entrar com a smoke, mano, agora? Vou fazer CT. Tá, vou fazer jungle. Vou fazer cabecinha. 1 e 30, 1 e 30. Os caras falam para todos os smokes. Também marca o rush aí. Marca o rush aí. Marca o aranjo. 1 e 30, fazenda o smoke. Caralho. Vai, vai, já matou mesmo. Vou marcar aqui a poucas costas. Caralho, caralho. Vai, 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 já matou mesmo. Vai, vai, vai. Bora, vai. Estão deixando, estão deixando aí. Ó, o cara caiu, o cara caiu aí, mano. Ah, traca. Calma, eu tô subindo nele. Dá um golpe. Maruco, bem solícito aqui, né? É, cad de tática, ofereceram smokes. Calma, calma, tira. Tira a cara, tira a cara. Jungle CT, jungle CT. Tira a cara. Faz alguma coisa, velho. Falta, falta. Vou subir no L, por. Precisava dar tão rápido. Não, o rush, você que macilou, mano. Tá todo mundo indo ato, tá no shift, mano. Trama de Deus, salta o shift, entra pro time, velho. Como eu percebo, precisa de continuar esquecendo a live aí, pessoal. Vamos ver se eu acerto o meu smoke. Bom, passei aqui. Parece que falta erro, bem-vindo bem. CT de scout. Não tem um L aqui, não tem um L aqui, não tem um L. Pode limpar. Ah, tá limpo, acho. Vou abrir, vou plantar, vou fazer CT de plantar. Um jungle. Jungle e L. Pode plantar. E jungle? Tá L. Moço, tá moço. O que é isso, mano? Tá maluco? Nossa, não tem a gaia nele, mano. Esse aqui é acertado a gaia na boca dele. Você tá com a K aí, mano. O que é isso, mano? Nós vamos derrotar o resenso. Smoke! O maluco doido, mano. Eu uso 1.5 de sensibilidade. Os caras vão comer no lugar que eu. Essa smokezinha aqui, minha, ela deixa essa fresta pra poder avançar e pescar. Aí, às vezes, é interessante. L fugiu. Fora esse último aqui na B. Daqui a pouco os caras começam a reclamar. Cara, o problema é que se eu pegar um nível baixo aqui na hora de calibrar, eu vou ter que ficar jogando com muita galera nível baixo e aí eu estrago o jogo dos caras. Eu não gosto desse início. Nossa, errei, smoke. Foi muito cedo. Eu acho legal parar de fazer um desafio, de enfrentar e subir rank por rank. Mas também é sacanagem com os caras que estão do outro lado. Tá bom que vai. Bom, o que mais que eu posso falar aqui sobre essa rodada? Nada, o cara entrou na mira e quase que deu errado, né? Porque o cara veio, o CT abriu pra caverna, né? Então, podia ter morrido igual um idiota ali, mas deu tudo certo. Final do dia. Mas o que eu gosto de fazer, a cabecinha aqui, ó. Você vem nesse pininho aqui, ó. Agacha nesse pininho. E você vai andar até a mira ficar nesse pininho ali, ó. Aí você pula e solta. Pum, jump troca. Essa smoke vai lá pra cabecinha. Só que ela deixa meio que um on-way pra você pescar também. É, sanduíche. É, sanduíche. Ela deixa meio que uma on-wayzinha aqui, ó. Ela cai nessa escada da cabecinha aqui. E aí você consegue fazer uma on-way pra marcar a jungle. Você sobe na cabecinha ali pela smoke. E vai lá. Vamos ao A-B, mano. Vamos ao A-B, vamos ao A-B. Qual o comando de jump troca? Eu já mostro quando eu morrer. Só pra cima pra mim aqui, mano. A-B. Tô indo pelo L. L limpo. Nem ninguém bela. Peguei um liga. Pode ter um charo-costas. Pode ter um charo-costas aí. Não, desatei lá. Boa, meu clã. É, jump troca. É, eu uso no N, né? Então eu faço bin de N. Aí é o mais jump, menos ataque, mais jump. Menos jump, quer dizer. Vocês precisam de tudo? Vamos lá agora, mano. Dá rápido. Só vai. Vou smocar a cabecinha rápido. Só com a agenda. É, tem fogo. É, tem fogo. É, tem fogo. É, tem fogo. A agenda jogou e bateu em mim na cabecita. Aí bagunçou um pouquinho. Ah, tá. De novo, a Bint. Então você pega, escreve no console. Bind. Conte no clutch, hein? Que tecla que você quiser. Então no meu caso é o N. Aí você abre aspas, mais jump. De iniciar o punho. É, bota aqui o... O... Ponto e vírgula. Espaço menos ataque. Ponto e vírgula. Espaço menos jump. Você aperta o botão, vai... E solta a granada, né? O que você faz pra você fazer a granada é só você puxar ela com o mouse 1 ainda. Você puxa ela com o mouse 1. Assim, com o normal. E depois você aperta a N pra pular. Boa. Ah, como é que eu ia? Tá onde, tá onde? Na... Fora. Nossa, o smoke foi fora. Fora ainda. Janelão, janelão. Sai pro bomb. Tem um mercado. Tem um sombra. Mercado tem um. Tá no bomba comigo. Minha dasa, minha dasa. Individa. Me ajudei? Valeu. Drop up. Fiquem up. Caiu, pegou já. Ah, pegou. Mano, eu não... Eu não sei se o cara dele sabe, hein? Não, latiu, se o cara dele sabe. Eu não sei se o cara dele sabe que eu vou passar a L, velho. Não quita, é assim, velho. Tem que acreditar, tem que jogar tua final. Ah, não, velho. Como que esse rolete chegou rápido assim? A L, tem um. Mercado, mercado, mercado. Ah, o time. Faz uma flash. Ah, eu tô sem flash. Você tá sozinho aí, Fábio. Cara, nessa hora ali o Fábio tinha que marcar só. Mercado, de óbvio. Não deixar os caras saírem do mercado, deixar o bebê pra gente. Nosso parceirinho matou um, aí, tipo... Ele tinha que voltar pelo Eric, que era a região nossa. Então, a gente tinha que deixar o Eric se aproximar dele pra trabalhar os dois juntos. Os caras fizeram 5 AWP lá, praticamente, sei lá. Qual que foi a tática que encaixou pros caras. Mas, deu certo. Eu vou apagar, eu vou apagar, eu vou apagar o motório. Eu vou entrar, mano. Faz o flash por cima pra mim, aí. Faço. Moguei agora. Peguei Diogo. Nada, Thiago. É aqui. Doi CT, doi CT. Tem CT. Doi CT, doi CT. Um, dois, três, quatro. Tá, pegou um CT. Tem mais um, Diogo? Acho que não, você. Tem mais um, tem mais um CT. Peguei outro CT, peraí. Já peguei um CT, vejo. Tem dois aí. Pega esse quatro lá, pega esse quatro lá e vem pra cá. Você tem bang? Já bangou, já. Avança, vejo. Avança, vejo os caras que vão falar, vejo. Tá bom, bro. Tem dois cá. Se passa na frente, na direita. Um CT. Cadê o outro? Ó, os dois caras que o CT morreram. É. Pode ser que tenha... Com a C4 aí. Tá Diogo. Não, não. Peguei a C4 já. Dá um pouco pra passagem. Não, o Diogo pode ter... Cuidado. Esse cara pode ter uma palaça também. Não, o palaça tem que ter visto no C4. Boa. Vou tomar. Boa. Ah, já tem dois lá. Vou B. Eu gosto de fazer defuse e HE. Trabalhando aqui na B Porque se for rush dos caras Eu jogo aí no pé deles e machuco bastante C4 aí? C4 Tô indo pela base CT Cama aí cara pra fazer a grana esse cara Peguei, peguei o da direita Tem defuse Caverna última Da cobertura, da cobertura Nessa hora assim ó, você dá as costas pro cara Porque a tua cabeça fica escondida Quando o cara tá de pistola, você sempre quer dar as costas pra ele Que fica mais difícil acertar o tiro na tua cabeça Então tipo, ele tem que acertar o tiro no teu corpo e tal Isso é uma dica muito boa Porque a galera às vezes não tem essa ideia Quando você tá jogando com outro cara de AK, M4 e tal Aí mano, às vezes é bom você virar o peão da casa própria Começar a girar igual um louco ali no lugar Fazer um breakdance E aí você vai matando um maluco Que barruxo é caverna, né? Entenderam? Entenderam? ано Veio Casせ foi Não deu tempo. Mas torcei o dano que eu dei nos malucos. Deixei 2 assistências já. Tá sombra invertido. Cipar tapete. Vai desarmando aí. Tapete é limpo. Alguém olha a sombra. Boa. Todo mundo diz isso. Fica acompanhando aquele gordo escroto. Ó. 48, 63, 66. Tem dano pra caramba em 3 moleque. Faz aquela smoke aqui ó. Que eu falei. Pra ruxar bem. Vamos ver se vai dar certo. Quando os caras veem essa smoke, eles tentam ruxar também. Atravessar smoke. Fazer uma vez aqui. Beleza. Tô ruxando aqui. Fogo. Caixa fogo já. Beleza. Nilba tem um. Palácio tem outro eu acho. Um CT. Default. Sem life. Tem de life. Tem uma flash. 2x1, 2x1. Banguei, banguei. Pega qual? Tá no default. As. Parler. É. Da chance. Uh, um. De vida mano. Espera aí. Nossa, essa hora aqui, mano, se o cara não tivesse matado, a gente ia falar pra ele fugir, mas ele tava 2x2 ali, mas tava muito complicado. Essa flechinha acho que foi boa pra dar uma bagunçada nos caras. Quando você tá em situação de clutch, assim, mano, é muito difícil você buscar as granadas. É ruim você puxar as bombas, porque os caras podem aparecer qualquer hora, mas se você sabe a posição de todo mundo, aí você pode usar as granadas melhor. Vai, B, vai, vai, esquece B, esquece B, finge que vai ser A. Tinha que eu conseguia passar pela jungle sem o cara tivesse chego lá, mas os caras foram rápido demais, hein. Passar pela jungle quando os caras já estão ali, mano, é sem condição. Vamos forçar, pessoal, a gente não tem dinheiro pra próxima round, né? Vai, 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 vai. Tá pro meiozinho, tem? C4 TV e outro meio avançando. Quer flash meio aí, mano? Tira a cara, tira a cara, vamos pegar o cara meio. Vou pegar o último TR. Vem comigo, vem com. Calma, filha. Essa hora eu queria muito das mãos pra ele ver Posicionei mal, porque agora... Vamos lá Boa Às vezes é melhor expirar meu companheiro, mas... Confiante, né? Que fala... É um posiciono mal, porque o cara podia vir meio atrasadaço no walk, e eu tava ali meio exposto Tinha que pegar uma posição um pouquinho mais escondida do que aquilo Mas... Permitir o punch é bom também nesses horas Esse e-mail já vai dropar a caixa? Não Não vai Mesma coisa que o anterior Valeu O bruxo Tem uma flashzinha aqui Que é bem legal pra fazer com um companheiro aqui na B Você encosta nesse cantinho aqui Mete a mira nesse pintinho aqui, ó E atira Aí a flash, ela vai certinho aqui, ó Pro teu companheiro da cara Mas isso aqui é pra fazer em dupla Não posso fazer pra Bang pra mim Então, o cara se esconde aqui Banga Vai ser Banga E pum Parece, pega o maluco tudo ceguíssimo Nossa, meu companheiro morreu dois na A já Tem tapete Tem tapete Tem tapete A ptb tem? Já tava rodando pra... Não é que tem mesmo? Voltou Olha isso, véi Acho que não foi muito boa Tapete limpo Ou não Mais dois aqui, é B mesmo É B, é B, é B, é B Vai pra lá, vai pra lá O que você tá fazendo, mano? É B, é B Eu não sabia que tinha um no L não, pô Mas se escondia ali, os caras não sabem que sabem ainda Nossa, eu comprei como se tivesse todo o dinheiro do mundo, velho Comprei colete como se tivesse todo o dinheiro do mundo Alguém trocou uma P50 primeiro, alguma coisa? Esqueci de comprar a pistola Vem, 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 chop chop Vem, na nossa sempre, obrigado Então, com P2000, colete e uma smoke, a gente tá fazendo Ninja Defuse Vou tentar fazer Ninja Defuse aqui, então Vem o meio, alto Flashpoint Troca Ah, eu não gostei Cedo Ah Os caras vão plantar no smoke Os caras vão plantar no smoke Os caras não foram plantar Não dá muito certo, não Fazer um eco agora, claro Opa Vai ficar na arela, fica na cabeça lá, agora O Ney Fica na cabeça, beleza? Pussei pra aqui, né? Pussei pra ali, mano Uau, fica na arela Pussei pra aqui, né? Pussei pra aqui, né? O que os caras gastaram dinheiro, velho? Esse... Esse... Esse fanzero, velho, ele não sabe escutar os companheiros, não. Ou não, é o El, na verdade. Tem tapete. Não morre não, tá? Não morre não, beleza? Estão rodando. Vai ser bem. Tem... Tem TV. Peguei um top mini. Tem entrando B. Dois. Pegar dois aqui. Tem um na boca. Boa, Bob. Tem três aqui, ó. Tem outro. Tem um na ava miada. Nossa, na ava miadaço. Tem alpe liga. Pega ele igual. Não tolha no senão, mano. Tá não, bicho. Tá doido, velho. Tá no forest. Tá no forest. Tá no forest, morro. Tá morro. Tem um tec nesse moto que você mata. Pisto, pisto, pisto. Esse maluco é muito desesperado, velho. Por que ele não deu uma cara. O maluco tava de costas pra ele. Aquela hora em tapete bê. Ele ficou escondido. Se ele ficasse mais um tempo, ele ia dar muito errado. Agora tudo certo. Vitorinha... Mais um 30k para a conta também. Deixa eu ver aqui a estatística. As estatísticas não mentem. Deixa eu ver. Minhas partidas. Minhas partidas. Ver partida. Estamos aqui. Nossa probabilidade de vitória alta aqui. 30 barra 10. Com 158 de dano médio por rodada. 3k de 83% de caixa. Sobreviveu 13 rounds. Fez 3 de 2 vezes. Fez assistente de flash nenhuma. Não ajudei meu time nenhuma vez. Um clutch. 9 multi kills. 5 enter kills. Tá bom. Tá da hora. Tá bacana. Tá parceirinho. Então é isso. Mais um completo. Vamos tentar mais um pouquinho. Faltam quantos para pegar o level? Faltam mais 4. Para buscar nosso nível. Vambora. Bum 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 bum